Olá, seguidores de O Popular! E vocês foram, na última semana, às urnas e quando chegaram lá, certamente viram lá escrito assim, cabina de votação. E eu tenho certeza que você ficou aí com a pulga na cueca, mas será que não seria cabine de votação? E agora, acalme-se que eu vou tirar essa dúvida imediatamente. As duas formas estão absolutamente corretas, segundo a gramática normativa da língua portuguesa. Você pode olhar aí os dicionários e você verificará que as duas são corretíssimas. Cabine e cabina. Mas qual a diferença e por que lá está cabina? É que cabine com é, é inclusive a palavra que tem mais tradição. É a palavra que, inclusive, surgiu antes de cabina em língua portuguesa, conquanto não seja a mais usada. A mais usada é cabina. E qual que é a explicação para isso? É que cabina é uma pronúncia, a grafia é resultado da pronúncia que vem do francês. Nós falamos que é um galicismo. Em francês se escreve cabine com é, mas só que a pronúncia é cabina, cabina. E aí, em razão da pronúncia em francês, escreveu-se cabina com a. Significa dizer que cabine com é, é da língua portuguesa, tem origem em língua portuguesa. E cabina com a é a influência da pronúncia do francês, que veio para o português e assim nós grafamos. Estranho, né? Nós pegarmos uma palavra, que em língua portuguesa cabine, transformá-la em razão do francês numa outra grafia, isso é influência de outra língua, a língua de Vitor Hugo na língua portuguesa. E é essa palavra que fica no texto oficial do Tribunal Superior Eleitoral. As duas estão corretas, mas o governo escolheu cabina que vem do francês. Até o próximo Português Expresso em O Popular. Espero você!